Olá pessoal, uma dica importante para vocês que tem a máquina de cortar e utilizam o spray lubrificante. Independente de qual marca for, procure utilizar o spray com a lâmina virado para baixo, para o chão. Porque o risco de você aplicar o spray e entrar dentro da máquina, dentro do motor e provocar um acidente, queimar por exemplo o motor, é grande. Porque eu já recebi algumas máquinas que estavam fumaciando muito, em alguns casos foram trocados o motor. Nesse caso aqui, eu abrindo a máquina, eu identifiquei, está até aqui, tem óleo. Nessa parte aqui, já dentro da máquina. E nessa parte aqui, não precisa óleo. Então, se tiver que trocar esse motor, fica custando um pouquinho caro, né? Então, pelo que eu fiquei sabendo, o pessoal utilizava o spray de uma forma, de um jato contínuo, para poder tirar o excesso de cabelo que estava aqui entre as lâminas. Mas, não recomendo fazer isso. Recomendo entender melhor, desmontar ele, fazer a limpeza e depois fazer a lubrificação com um pequeno jato. Até porque o spray não é nada barato, né? O importante do spray é manter as lâminas lubrificadas e não fazer a limpeza. Nesse caso aqui, não houve infiltração do óleo dentro do motor. Por enquanto, ficou só na parte externa. Eu só utilizo óleo no motor quando está roncando o eixo. Aí sim, uma pequena quantidade, uma minúscula quantidade, para diminuir o ronco do motor. Aqui, no caso, entre as duas pontas, é necessário fazer a lubrificação quando estiver roncando. Porque ele gasta, né? Essa aqui, no caso, não precisa. Está em excelentes condições. Que a gente trouxe aqui, por causa do ruído que está apresentando. E muito provável, por causa dessa peça aqui, ó. A máquina foi feita a limpeza. Não tinha praticamente graxa nenhuma. Eu não conseguia identificar. Estava seca. E eu recomendo para quem for fazer a montagem, né? Depois do processo de limpeza. Que aplique uma graxa. Pode ser graxa de silicone. Pode ser graxa de lítio. Que eu uso graxa de silicone. Mas pode utilizar graxa de lítio também. Ou até vaselina sólida. Você só não pode deixar de lubrificar. Porque senão, a peça desgasta. Até porque esse aqui são mais de 6 mil RPM. É muito movimento. E sem contar que a articulação dele é maior do que o da linha da UOL. Então se faz necessário a lubrificação para evitar o desgaste e o aumento da vida útil do equipamento. Babyliss Pro.